Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este acessório são agulha de crochê 3,5 milímetros para fazermos as trancinhas ou a número 7. Agulha de crochê 2 milímetros para fazermos a flor ou então a número 3. Nós vamos utilizar sobras de fio 100% algodão na cor marrom, sobras de fio 100% algodão na cor verde, um verdinho mais escuro e sobras de fio 100% algodão na cor rosa, um rosa bebê, um rosinha mais claro. Então, estes são os materiais que nós vamos utilizar para fazer este headband. Para iniciarmos a nossa headband, nós vamos fazer agora seis correntinhas. Então, com o fio rosa, é a florzinha que nós vamos fazer primeiro, você vai fazer a laçadinha inicial. E você vai fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. E você vai fechar em círculo na primeira correntinha feita com um ponto baixíssimo. Formado o seu círculo agora, você vai fazer uma correntinha para subir. Você vai fazer um ponto baixo. Em seguida, você vai fazer duas correntinhas para subir. Três pontos altos. Um. Dois. Três. Duas correntinhas para descer. E vai prender com ponto baixo no círculo. Essa é a primeira pétala. Duas dicas importantes. Primeiro, a nossa florzinha vai ter oito pétalas cada camada. Segundo, para que na primeira camada caiba bem essas oito pétalas, você tem que ir puxando. À medida que você vai fazendo, ó. Vai puxando bem ela para ir sobrando espaço para fazer as outras pétalas. Agora, a mesma coisa. Você já prendeu com ponto baixo. Agora, você vai subir as duas correntinhas e vai começar a próxima. Você vai fazer três pontos altos novamente. Vamos fazer aqui o terceiro. Duas correntinhas. E vai prender lá no círculo com ponto baixo. E vai começar a terceira pétala, novamente, ó. A gente aperta um pouquinho, puxa, para que vá ondul... Ela vai ondular um pouquinho. A primeira camada, ela vai ficar mais apertadinha. Depois, a segunda e a terceira, elas já ficam mais folgadas. Então, agora, você vai fazer as duas correntinhas novamente e começar a terceira pétala. São oito pétalas no total. Quando você fizer as oito pétalas, a sua florzinha, ela vai ficar dessa forma. Bem onduladinha as pétalas. Então, agora, que você prendeu o último ponto baixo da última pétala no círculo... Você vai até aquela primeira correntinha que você subiu no início da primeira pétala... E fecha a carreira com ponto baixíssimo. Fechada a carreira, você vai subir uma correntinha. E agora, você vai prender com ponto baixo... Ó, nós temos três pontos altos aqui. Então, você vai prender com ponto baixo atrás do ponto central da pétala, que é o segundo ponto. Então, atrás da pétala, você tem umas alcinhas que se formaram quando você fazia os pontos. Então, você vai introduzir a agulha em duas alcinhas, vai puxar o fio ali por dentro e vai fazer um ponto baixo. Agora, você vai fazer três correntinhas de espaço. Vai pra próxima pétala. E vai prender novamente com ponto baixo no ponto central dela, lá por trás, ó. Não pode aparecer o que você prende pela frente. Então, prendeu com ponto baixo. Três correntinhas, novamente. Em cada pétala, você vai prendendo as três correntinhas com um ponto baixo. Prendemos na segunda, agora vamos prender na terceira, bem no ponto central dela, só na parte de trás, com um ponto baixo. Nós temos que formar oito bases de três correntes cada. Então, elas vão ficando assim, ó, pra nós fazermos as próximas pétalas na parte de trás. Então, agora, você vai fazer as oito bases. Pra cada pétala, você vai fazendo três correntes e prendendo atrás da pétala com um ponto baixo, bem naquele segundo ponto alto, que é o ponto central da pétala. Então, ele vai ficando dessa forma. Depois que você terminar as oito bases de três correntinhas cada uma, vai ficar dessa forma. Ela vai circular por trás de toda a florzinha. Agora, você vai fazer as últimas três correntinhas e fechar com ponto baixíssimo naquela primeira correntinha que você subiu no início dessa carreira. Fechou com ponto baixíssimo, vai até o primeiro espacinho da base, primeiro espacinho de três correntes, faz um ponto baixo. Pra começar a próxima pétala. Depois do ponto baixo, você não vai subir duas correntinhas. Você já vai fazer direto os pontos altos, que serão cinco nessa carreira. Cinco pontos altos pra cada pétala. Então, você vai fazer aqui um ponto alto, dois pontos altos, três, quatro e cinco. E vai prender novamente nesse mesmo espaço com ponto baixo. Fez a primeira pétala. Vamos pro segundo espaço de correntinhas. Novamente, a mesma coisa, um ponto baixo. Um ponto baixo, cinco pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco. E prende com ponto baixo. E agora, você vai fazer a mesma coisa pra todas as outras bases de três correntinhas que você tem. Darão também oito pétalas no total. Feita aqui a segunda camadinha de pétalas, a sua flor vai ficar dessa forma. Então, depois que você prender o último ponto baixo, você faz a mesma coisa que a carreira anterior de pétalas. Você prende na primeira correntinha com ponto baixíssimo. Você sobe uma correntinha. E agora, você vai fazer a base pras próximas pétalas. Então, você vai prender novamente com um ponto baixo no ponto central, que é o terceiro agora. Só que agora, você vai fazer quatro correntinhas pra base. Uma, duas, três, quatro. Vai na próxima pétala, no ponto central, pega duas laçadinhas desse ponto e prende aquela base com ponto baixo ali. Então, você vai fazer agora as oito bases, só que com quatro correntinhas cada uma. Vai ficando dessa forma. Feitas aqui as bases de oito pétalas, você vai terminar agora fazendo as últimas quatro correntinhas. E prendendo também com ponto baixíssimo naquela primeira correntinha que você subiu no início. Prendeu ali com ponto baixíssimo, vai até a primeira base e faz um ponto baixo. Feito o ponto baixo, você vai fazer direto agora sete pontos altos. Um. Dois. Três. Dois. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E prende com ponto baixo nessa mesma base. A primeira pétala está pronta. A mesma coisa pra segunda. Um ponto baixo. Sete pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E um ponto baixo pra prender a pétala. Você vai fazer agora as oito pétalas. Com sete pontos altos cada uma. À medida que você vai fazendo, as pétalas anteriores, elas ficam meio tortinhas. Mas, depois que você termina a carreira, é só você arrumar as pétalas, elas vão ficar retinhas. Feita a terceira camada de pétalas da nossa flor, ela vai ficar dessa forma. Então, agora, nós vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo na primeira correntinha feita na carreira. E agora, nós vamos subir duas correntinhas. Vamos fazer a próxima base. Na próxima base, nós vamos fazer cinco correntinhas. Então, agora, subimos as duas correntes, prendemos no ponto central desta pétala com um ponto baixo, bem atrás da pétala. Fazemos uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E prendemos com um ponto baixo na próxima pétala. Ó, pegando as duas alcinhas de trás do ponto central. E assim, você vai fazer todas as bases. Cinco correntes e um ponto baixo na pétala seguinte. Vai ficando dessa forma. Depois que você fizer as oito bases com cinco correntinhas cada, na última base, você faz as cinco correntinhas. E você prende na segunda correntinha daquelas duas que você subiu no início. Só que, ao mesmo tempo que você prende, você já troca a cor do fio. Então, você vai introduzir a agulha, vai puxar o fio rosa junto com o fio verde. Então, você vai puxar os dois fios juntos, fazendo ponto baixíssimo. Só que você vai continuar só com o fio verde. O rosinha, ele fica lá pra trás. Você puxa o rosinha e ele fica lá embaixo. Você continua só com o verde. Então, vamos separar aqui o fio do início. Você vai pegar o fio que vem do novelo, do verde, e vai fazer uma correntinha. Feita essa correntinha, você pega alguns pontinhos e ainda continua prendendo o fio verde do início e o rosa do final. Pra que não tenha problema de escapar depois. Então, na primeira pétala, você prende esses fiozinhos que foram da troca da cor. Então, agora, na próxima pétala, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um ponto baixo na próxima base. Nós vamos fazer agora um ponto alto. E um ponto picô. Que são três correntinhas. Volta na primeira e fecha com ponto baixíssimo. Pega a laçadinha, volta na base e faz o próximo ponto alto. Novamente, o picô. Três correntinhas. Volta na primeira e fecha com ponto baixíssimo. Pega a laçadinha, volta na base, ó. Já prendendo aqueles fiozinhos do início. Faz o próximo ponto alto. São cinco pontos altos com picô e o último sem. Então, fazemos aqui o picô. Três correntinhas. Prendemos na primeira com ponto baixíssimo. Então, pegamos a laçadinha, volta na base e faz o ponto alto. Já temos aqui um, dois, três, quatro pontos altos. O ponto picô. Prende com ponto baixíssimo as três correntinhas na primeira. Pega a laçadinha, faça o quinto ponto alto. Então, sempre vá contando pra que não dê a mais, ó. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos e o último picô. Três correntinhas. Prende na primeira com ponto baixíssimo. Volta na base e faz o último ponto alto. Sem o picô. E agora, você prende essa pétala com ponto baixo nessa mesma base. Agora, você vai partir pra próxima pétala e fazer a mesma coisa. Agora, você já pode cortar aquele fio rosa e aquele fio verde pra não ficar atrapalhando na hora de você fazer as pétalas. Continua só com o verde que vem do novelo. Vai pra próxima, pra próxima base. Prende ali com ponto baixo. Pega a laçadinha e recomeça fazendo cinco pontos altos e um picô. E no último ponto alto, você faz sem o picô. Ela vai ficando dessa forma. Depois que você terminar toda a parte em verde da sua flor. Você vai prender a pétala com o último ponto baixo. E você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo naquela primeira correntinha que você subiu no início da carreira. Fechou com ponto baixíssimo. Agora, arremate. Então, a sua florzinha, ela ficou dessa forma. Aí, você arruma bem as pétalas. Deixa elas bem simétricas. As pétalas da florzinha também. E esse fio do arremate, você joga aqui pra trás. Esconde ele pra trás da pétala. E esconde por entre essas laçadinhas dos pontos que você fez. Só pela parte de trás. Introduz a agulha de crochê. Ó. E puxa o fiozinho do arremate ali por dentro. Ó. E depois, você pode cortar. Então, agora, só falta fazer a tirinha, a trancinha, pra gente terminar o nosso headband. Então, agora, nós vamos fazer a tirinha. Ou o cordão. Pra fazer os cordões agora, pra depois você amarrar, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar a sua agulha de 3,5 milímetros. Você vai pegar o fio marrom e cortar 4 fios de 1,5 metro. Então, nós temos aqui já os 4 fios cortados. Vamos colocar pontinha com pontinha. Ó. São 4 fiozinhos. De 1,5 metro cada. Você vai pegar todos juntos. Virar a sua florzinha. Você vai vir aqui na base, nas primeiras pétalas, na primeira camada de pétala. Você vai pegar 4 laçadinhas, só por trás da flor. Vai puxar esses 4 fios aqui por dentro. Ó. Você vai fazer um nozinho, pra prender. Agora, você vai fazer as correntinhas. Então, 4 fios, pra que ela fique bem grossinha e apareça bem as tranças. Então, você vai fazer aqui as correntinhas, até terminar o seu comprimento de fio. Ó. Pegando os 4 fios juntos. E fazendo as correntinhas. Elas ficam bem grossinhas. Formando uma linda trança, pra depois você amarrar. Então, vai fazendo agora as correntinhas, até finalizar o comprimento do fio. Até acabar os fios. Vai ficando dessa forma. Quando você estiver terminando, já quase terminando o seu cordão. Ficar só um pouquinho de fio aqui. Uns 8, 10 centímetros. Você faz a última correntinha e arremata. Puxa dessa forma, deixando sobrar um pouquinho de fio. E faz um nozinho no final do cordão de corrente. Ó. Puxa o nozinho aqui pra baixo. Ó. Bem pra pontinha. E deixa esses fiozinhos como se fossem umas franjinhas sobrando ali. Comprimento que você desejar. Só a linha no final, pra que fiquem retinhos. E já está. E esse fiozinho do início, você esconde aqui por algumas correntinhas. Ó. E depois você corta. E depois você corta. Mais uma vez. E aí, nós cortamos. Então, a primeira parte, o primeiro lado do nosso cordão, ele já está pronto. Agora, você vai fazer a mesma coisa pro outro lado. Lembrando que a gente fez aqui com um metro e meio de fio. Mas você pode fazer com dois metros ou mais. O cordão, o tamanho do cordão é você que define. Então, faça agora o outro pro outro lado. Prendendo bem na retinha, só que o do outro lado da sua flor. Bem na retinha aqui. Depois que você terminar o outro lado da trancinha, ela vai ficar dessa forma. E já vai estar pronta pra ser usada. Então, nós deixamos como sugestão também. Ela pode ser utilizada como um colar. Pode ser utilizada também fazendo aqui as tirinhas mais largas com pontos baixos. E fazendo um conjunto com o cinto de crochê. Então, ó, ela tem várias utilidades. Mas a principal utilidade dela é como uma fitinha pra cabeça. Como se fosse uma tiara toda em crochê. Então, você acabou de aprender como se faz uma headband em crochê. Parabéns!